Sempre alguém me desperta Eu deito com alguém do meu lado Mas o meu corpo quer você Na hora do prazer eu te chamo E às vezes eu te chamo em silêncio É o amor dentro de mim eu sei Maior que um furacão, mais forte do que imaginei É você que domina sem saber Meu desejo, meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for você Não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou o refém Eu estou a seu dispor Seja onde for você É você que domina sem saber Meu desejo, meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for você Não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou o refém Eu estou a seu dispor Sempre alguém me desperta Se me desejo Mas você é minha paixão Porque eu te amo Eu sei que estou agindo errado Mas acontece sem querer Eu teito com alguém do meu lado Mas o meu corpo quer você Na hora do prazer eu te chamo Mil vezes eu te chamo em silêncio É o amor dentro de mim eu sei Maior que eu te chamo em silêncio É você que domina sem saber Meu desejo, meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for, é você Não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou perfeito Eu estou ao seu dispor Seja onde for, é você Me domina sem saber Eu desejo meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for, é você Não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou perfeito Eu estou ao seu dispor Seja onde for, é você